Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise bem tranquila da MRV. A operação de construção civil bem diversificada, a gente tem ali Lugo, AHS, hoje em dia Résia, Urba, diferenciação de faixas de renda neste momento, não só mais a operação vinculada à Minha Casa Minha Vida. O momento operacional explicado no terceiro trimestre 2022, que está aqui embaixo na descrição. Nada para ver aqui, não tem nada para explorar demais, a gente tem simplesmente a continuidade da entrega do prometido, que foi justamente o que foi comentado durante todas as análises anteriores que a gente tem acompanhado e que tem sido entregue. Então, uma continuidade do acompanhamento da tese de investimento com um cenário de melhoria no macro, com a inflexão do macro que tem refletido na redução de taxa de juros, incluindo o ajuste forte no Minha Casa Minha Vida, que libera a operação para correr com muito mais velocidade. Dá muito espaço para a continuidade da evolução da operação. E por conseguinte do preço, que tem se recuperado desde a última análise, como a gente vê na tela, mas ainda com muito espaço para a subida. Eu não sou de enchilinguista, então aqui mais um acompanhamento sem muito frufru ou muita invenção. Passando ao do Diligence, a gente vê uma continuidade da melhoria da margem bruta de novas safras. Como esperado, confirmando a continuidade da recuperação, a gente vê que chega ali a 31,7%. A mira, que era em 33%, já começa a ter possibilidade de aumento, dado a visão de um cenário melhor pela gestão da operação. Lançamentos com uma queda de 38,2% versus o mesmo período do ano passado. Uma dobrada versus o período anterior. Lembrando que no período anterior, a operação teve uma enxugada considerável nos lançamentos. Então, a base não é propriamente a mais fidedigna com a velocidade de cruzeiro da operação. Vendas, a gente teve um aumento de 50% year-on-year, 23,6% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior. Recorde histórico trimestral para a companhia. Então, claramente um retorno de um nível de operação bem mais positivo. No que tange o operacional financeiro, a gente tem receita é a operação líquida com crescimento de 3,6% versus o mesmo período do ano passado. 7,7% versus o período anterior. A margem bruta com contínua evolução. Agora, tirando ali os juros, mas as duas são válidas, incluindo aquela de 22,1%. A gente tem ele tirando os juros 25,8% versus 24,3% no trimestre anterior, que tinha melhorado versus o mesmo período do ano passado, 22,5%. Lucro líquido ajustado em R$170 milhões, positivo. Não é o ponto aqui, mas positivo. A queima de caixa continua em redução. Neste momento, R$80 milhões, aproximadamente no trimestre. A trajetória, a gente coloca aí na tela, só para dar uma noção de que, de fato, tem uma redução contínua. Não é um fluke, não é uma coisa desse trimestre. A alavancagem também com redução. O EBITDA dos últimos 12 meses fica invalidado pelo momento vivido. Não é propriamente algo que representa a operação fidedignamente. Então, a gente mede aqui pela dívida líquida sobre o PL, sobre o patrimônio líquido, que vai de 72,3% para 68,3%, sem considerar o follow-on. Se a gente considerar o follow-on, a gente tem essa queda muito mais agressiva para 40%, que coloca a operação em uma posição muito mais tranquila quando eu penso em média e longo prazo, especialmente com a inflexão do macro, melhoria nas condições do Minha Casa Minha Vida e por aí vai. A gente vê um distanciamento maior do covenant, mesmo sem considerar o follow-on. Isso aqui deve ter uma redução ainda mais agressiva para o próximo trimestre. Não vejo dificuldade para a operação refinanciar, se por algum acaso vier a ter aumento de alavancagem nesse período, ou ajustar o covenant, como comentado anteriormente, caso fosse necessário. Então, isso aqui não é nenhuma questão, é só para a gente ter um acompanhamento e evitar ficar no escuro com relação às coisas. Minha posição aqui do lado, já fiz movimentos de curto prazo, tempos atrás, com o ganho na operação. Se a gente tiver uma queda no preço, acho pouco provável nesse momento, mas se a gente tiver uma queda no preço agressiva abaixo daquilo, a gente terá aumento da posição, sempre levando em consideração custo de oportunidade entre outras operações. Agora, por exemplo, a gente tem a Via chamando muita atenção e puxando capital. Resiliente operacionalmente, a operação aqui, está nesse momento sendo afetada por uma quantidade de fatores que a gente comentou e que vêm sendo resolvidos um a um sem qualquer tipo de estresse. Diversificação é algo bem positivo, Minha Casa Minha Vida, Lugo, HS, hoje em dia Résia, Ascência, mais média renda ali, então bem diversificada no setor de construção civil. Forte espaço para crescimento e evolução nos motores de crescimento, uma vez que a gente tenha uma normalização da operação, que é o que está acontecendo paulatinamente, mais do que bem feito aqui, que a gente deve ver inclusive no final do ano pelo que fala a gestão. Estruturalmente sólida, com cenário e melhoria, como a gente vê em flexão do macro, melhoria do Minha Casa Minha Vida, então nada para ver aqui. Dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e a gente se vê nas próximas análises. Valeu galera, beijão!